Não é uma teologia da prosperidade, é uma coisa mais refinada e chique. Eu resumo como sendo a pressão das regras. Nós criamos certas regras e, baseado nelas, nós queremos ter um tipo de comportamento para garantir uma vida melhor. E isso vai criando cada vez mais uma pressão na nossa mente, uma pressão no nosso coração. Eu acredito que eu e você estamos bem familiarizados com isso. Pressão. A pressão de ser um tipo de pessoa, a pressão de fazer um certo tipo de conjunto de práticas e ações. Para então eu ser alguém que vai ter vitória na minha vida. Bom, foi isso que eu enfrentei e eu vou tentar falar disso com você. Em primeiro lugar, existe um nome filosófico, existe um termo para esse legalismo que eu estou falando. Ele é chamado, tem uma sigla chamada DTM. Alguém já ouviu falar disso aí? DTM. Deísmo Terapêutico Moralista. O que é o Deísmo Terapêutico Moralista? É o falso evangelho que você criou, que os evangélicos criaram na sua mente e que substitui o evangelho verdadeiro. Eu não estou aqui julgando, é um fato. Foi feito uma pesquisa científica perguntando para os jovens o que é que eles criam. Se você quer, vai lá, Instituto Barna, entra no site e olha os números. Perguntando sobre o que eles criam a respeito de Deus, Bíblia, Jesus, Evangelho. E o resumo daquilo que os jovens responderam a pesquisa foi denominado como Deísmo Terapêutico Moralista. O que é isso? Deísmo. Não é o Deísmo clássico, o Deísmo da filosofia Deísta. Mas basicamente é um jeito de olhar para Deus que é mais ou menos assim. Deus está lá em cima. Ele existe. E Ele me abençoa muito. Mas Ele não está perto o suficiente para definir como eu tenho que viver. Eu creio na existência de Deus porque Ele é a fonte das bênçãos que eu preciso para a minha vida. Mas Ele não está tão perto a ponto de definir como a minha vida deve ser. Deus é gerenciável. Deus pode ser controlado nessa teoria. Por quê? Porque Ele é meu... Deus nos ama, né gente? Então, é isso aí. Mas o Deísmo... Essa falsa doutrina não é só um Deísmo, mas é um Deísmo terapêutico. Por quê? Porque substitui arrependimento por cura interior, por você é muito amado. Por favor, toma um remédio. Nossa, eu vou te dar um abraço, você é muito especial. Cura interior é importante. Você ter cuidados com sua alma, ir no psicólogo. Se preciso for tomar medicação, tudo isso é muito válido. A não ser que... Esteja substituindo o arrependimento. Então é demoníaco. Quando a Bíblia fala sobre os problemas dos seres humanos, Ela resume a reação que eles precisam ter Para a resolução dos seus dilemas, como Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. E isso não é só para evangelismo. É para você, todos os dias, sempre. Mas nós criamos esse Deísmo. Deus está longe. Mas é terapêutico. Porque eu tenho que descobrir como que eu sou bonitinho, queridinho, legalzinho. Mas ao mesmo tempo é moralista. Por quê? Porque olha para Deus como sendo uma grande máquina. Tipo um caixa eletrônico. Que porque eu sou obediente a Deus, Deus então tem que me abençoar como resposta da minha obediência. É isso que acontece hoje. Isso é o termo científico. Essa é a pesquisa que fizeram. A maneira que eu estou colocando é a seguinte. Existe uma pressão na sua vida. Fruto de você abraçar dois erros. O primeiro erro. Você segue regras para que elas garantam uma vida melhor. Seguir regras para garantir uma vida melhor. Primeiro problema. Segundo problema. É pensar em Deus como alguém que é importante. Porque Ele é a fonte das bênçãos na sua vida. Você se identifica. Então o que acontece? Quando as bênçãos na sua vida começam a desaparecer. A diminuir. O que é que a gente faz? Nós tomamos as rédeas da nossa vida. E nós vamos dar um jeito. Nós vamos orar mais. Nós vamos jejuar mais. Nós vamos nos esforçar mais. Nós vamos morrer para nós mesmos. Eu vou morrer para mim mesmo. O problema é que o eu que santifica o eu. É mais sujo que o eu que está sendo santificado. Ah, desculpa. Foi imoral, né? Deixa eu repetir. O eu que santifica o eu. É mais sujo que o eu que está sendo santificado. Eu vou me matar? Eu. O eu continua vivo. Talvez você pode ter matado um eu assim. Maconheiro. E aí vira um eu evangélico. É eu igual. O eu que santifica o eu. É mais sujo que o eu que está sendo santificado. O eu religioso fede mais. Que o eu pecador. Porque o eu pecador talvez teria oportunidade. De acreditar que precisa de um salvador. O eu religioso pensa o seguinte. Eu não era muito ruim antigamente. Eu não era muito ruim. Não. Eu não fumava. Não bebia. Não falava palavrão. E agora eu até tenho Jesus. Ai, coisa boa. Eu sou bom mesmo. Não é assim. Aconselhamento pastoral. Chega uma irmã e fala. Ai, pastor. Ele é tão, tão, tão cristão. Assim, ele não é convertido. Mas ele faz tudo certo. Ele tem tudo assim. Claro, só não tem Jesus, né? Ah, tá. Só não tem. É um detalhe, Jesus, né? É um mísero detalhe. Nós tratamos o cumprir de regras como sendo o cristianismo. E quando a gente olha e vê que as bênçãos de Deus estão diminuindo na nossa vida. A gente decide. Eu vou tomar as rédeas. E eu vou cumprir. Ai, porque Deus se move por princípios. Por trás de uma frase bonita. Talvez tenha um idiota que nunca estudou teologia, sabia? Desculpa. Mas existe uma nova maneira de viver que Jesus trouxe. Totalmente diferente da maneira que a religião propõe. Qual é a maneira de Jesus? De um lado, Jesus não garante que você vai ser feliz. Ele não garante conveniência. Mas por outro lado, ele garante que vai estar com você, não importa a circunstância. E esse é o resumo de tudo que eu vou falar agora. E a pregação começa nesse momento. Em primeiro lugar, você precisa entender que todos os cristãos estão vivendo a partir de dois caminhos. Ou um ou outro. Não tem como você estar nos dois. Ou você está em um caminho ou no outro. Um caminho se chama linearidade. Repete comigo, linearidade. E outro caminho é liberdade. Repete comigo, liberdade. Então são dois caminhos, ok? Linearidade e liberdade. Ou você está em um, ou você está em outro. O que é a linearidade? O que é a lei da linearidade? É quando você está aqui, em um ponto A da vida. E você olha onde você quer chegar. Um ponto B. E você define um processo. Eu vou obedecer essas regras para me levar lá. Causa e efeito. Na vida é assim. No dia a dia é assim. Você quer emagrecer? Você consegue. Eu não. Você quer ser melhor? Você faz isso. Você define. Eu estou aqui, gordo para caramba. Então eu quero ser o quê? Quero ser bonitão. Legal. Processo. Então a gente olha essas coisas e acha que com Deus funciona assim também. Só que não existe linearidade com Deus. Mas, todavia, contudo, entretanto. Eu preciso confessar que foi Deus que estabeleceu a linearidade primeiro. Para te atrair e quebrar o seu coração. Abre comigo a Bíblia. Olha só, finalmente um versículo, né? Ufa, graças a Deus. Está sendo pregada a palavra de Deus. Porque ele leu um versículo, né? Quem disse? Deuteronômio capítulo 29, versículo 9. Não é porque alguém leu um versículo que está pregando a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 9. Diz assim. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança. Para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Olha só. Deus foi quem falou isso. Aleluia. A prosperidade está na Bíblia, irmão. Porque está escrito. Guardem e cumpram as palavras desta aliança. Para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Basta você então, irmão. Obedecer. E se você obedecer, você vai prosperar. Só tem um problema, né? Qual o problema? Chama a cruz. Este versículo é um versículo que está dentro de um conjunto. Está num lugar. Está num momento. Das escrituras que se chama. O pacto da lei. Existe uma diferença entre a lei e o pacto da lei. A lei de Deus é a expressão da sua santidade. É a revelação da sua glória. Mas o pacto da lei, que nós chamamos de antiga aliança. É o que Deus, no Antigo Testamento, fez com Israel. Êxodo 19. Deus chama Israel e diz. Se vocês obedecerem. Se vocês tiverem esse comportamento. Vocês vão receber como resultado ser meu povo. E aí o pregador. Desinformado. Começa a pregar isso. Basta você obedecer princípios. Basta você obedecer regras. E tudo vai dar certo na sua vida. Ensina a criança no caminho que... Não percebe que nem mandamento é. É só parábola. Perdão. É só parábola? Não, misericórdia. Provérbio. Sabe o que é provérbio? Provérbio é provérbio. Aguamola e peda-dura do baixo tem que fura. Pelo provérbio. Então, provérbios diz. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela for grande, não se desviará dele. É óbvio que se você pegar tipo 200 pais e mães que ensinam os filhos corretamente, vai ter muito mais chance dos filhos serem bons filhos. Mas não é garantia. E quantos pais talvez estão aqui, que ensinaram os filhos da maneira correta. E quando os filhos cresceram, não se tornaram o que eles esperavam. Não se tornaram crentes. E ficam se culpando a vida inteira, pensando. Onde foi que eu errei? Você errou em tudo. Por quê? Porque eis que eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que não tem nada de bom em você. Não há um justo. Nenhum sequer. Todos os pecadores estão destituídos da glória de Deus. Eu quero te garantir uma coisa. Você não consegue obedecer a lei de Deus e viver nos padrões de Deus. Porque Ele é Deus e você é pecador. E por isso você precisa de uma cruz. Esse ensino que fica dizendo, obedece aos princípios. E você vai ter uma família abençoada. Aí o sujeito começa a pregar assim. Veja o meu exemplo, irmãos. Eu obedeci a Deus. E Deus me prosperou. Deus me deu uma família. Esse cara está parecendo um pavão e não um pregador. Está se mostrando. Isso fede diante de Deus. É arrogância religiosa. Olha como eu sou bom. Quando a Bíblia fala que ninguém pode se gloriar na presença. A presença de Deus. Que o Evangelho tem a ver com toda a glória ser dada a Deus. Como é que a gente consegue ter gente falando de um jeito que o herói da história do Evangelho deles é eles e não Jesus. Já viu aqueles testemunhos? Que o herói é o cara e não Deus. Deus é a força mística do universo que deu uma lambida de unção no cara. Mas o cara fez 99% e Deus foi aquele 1%. Foi aquela cereja do bolo que completou aquele monte de esforço religioso do cara. Porque a Bíblia diz, né irmão? Faça a tua parte e eu te ajudarei. Não, não disse. Isso é o diabo. Tá? Deus estabeleceu uma aliança que dizia. Se você obedecer meus mandamentos, você vai prosperar. Mas você leu o Antigo Testamento? Minha pergunta é. Israel conseguiu? Hã? Deus gastou centenas de anos com o povo. Para provar para eles e para você que eles não conseguiam. E você agora pega os versículos fora de contexto. Junto com um pouco de coaching. E acha que vai dar certo. É isso aí. Vamos dar o dízimo e prosperar. Aí o cara dizima fielmente. E tem bancarrota na empresa e ele fala. Onde foi que eu errei? Onde será que eu dei brecha? Irmão, tu és a brecha. O fato de você insistir já é uma brecha. Já parou a pensar nisso? Você, assim. Talvez está pesado. Então vamos piorar, para melhorar. Para dar uma relaxada. Olha para a pessoa que está do seu lado. E fala assim para ela. Querido, querida. Você não presta. É verdade. Deu uma relaxada. Que xingar os outros é bom, né? Você não presta. Jesus não veio morrer para mostrar o quanto você é importante. Ai, ai, ai. Agora é o manto do mistério. Jesus não veio morrer para mostrar o quanto você é importante. Jesus veio morrer porque você é tão mal, tão mal, que sangue de bodes e de touros não limpam o seu pecado. Era preciso o sangue do próprio Deus encarnado para limpar o seu pecado. Tão pecador que você é. Quando Jesus morre na cruz, ele não mostra o quanto você é importante. Ele mostra o quanto você é pecador e quanto o Pai é importante para ele. A cruz não é o centro de afirmação do seu ego. Mas é o lugar de destruição disso. Para que somente a glória de Deus brilhe na sua face. Assim como brilha na de Cristo. Mas o pregador desinformado não conhece a lei da liberdade. Porque entra aquele versículo, Deuteronômio 29,9 que nós lemos. Que se tudo que você obedecer, você vai prosperar. E nós, tem uma cruz. Eu quero te mostrar um versículo. Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. Hebreus 7, 18 e 19 diz assim. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior. Que ordenança anterior o autor de Hebreus está dizendo que foi revogada. Aquele arranjo. Não a lei de Deus. Não entra na impregaça, no liberalismo e no antinomianismo não. A lei de Deus não acabou. Deus continua tendo mandamentos. Deus continua dizendo como você deve ver. O que é que foi anulado na cruz? Um arranjo. Uma ordenança anterior. Que dizia, se você fizer isso, você vai prosperar. Veja que existe uma diferença entre os mandamentos que Deus deu. E aquilo que ele disse na Bíblia como consequência da obediência. Que era prosperidade, vitória. Por exemplo, para Israel, entrada na terra e coisas assim. Existe uma diferença do princípio moral, da ética estabelecida. E dos resultados que Deus falou. Por que é que Deus falou sobre isso? Para provar que você não consegue. Sabe por que Deus deu a lei? Sabe por que Deus fala sobre sua santidade? Eu sei que é trágico o que eu vou falar, mas imagina. Que você, por uma infelicidade, não tivesse capacidade de correr. Talvez porque você não tivesse as duas pernas. O que é a lei? A lei é Deus dizendo. Se você começar a correr agora. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Parece terrível, não é? Mas sabe o que Deus queria? Que você clamasse, eu não consigo. E Ele diria. Agora sim. Você admitiu o que precisava. Recebe as pernas do meu filho. Recebe a capacidade do meu filho. Para viver o que eu estou te propondo. Sem um verdadeiro se dobrar diante da proposta de Deus na cruz e do reino. Esquece. E é isso que as pessoas fazem. E é isso que o deísmo terapêutico moralista faz. E é isso que as tendenciazinhas e os pregadores da moda fazem. Eles falam de um jeito que parece que se você fizer mais um jejum. Mais uma oração. Mais uma força. Vai mais uma conferência. Vai. Conhece outro ministério. Outra música. Parece que uma hora vai dar. Mas não vai. Por quê? Porque você está falido. E enquanto você... Ah, mas eu sou crente. Querido. Carne de crente, carne de incrédulo é igual. Não tem carne de primeira, carne de segunda, na soga de Deus. Não tem. Carne é carne em qualquer lugar. Paulo disse, eu sei que em mim. Paulo, crente disse, eu sei que em mim. Isto é, na minha carne. Não habita bem algum. Então, o mandamento anterior foi revogado. Por quê? Por causa da sua... Por acaso está aqui que vocês estão olhando a mim. Vocês estão com a Bíblia aberta? Ou com os... Vai que eu estou mentindo e jogando heresia na sua cara. Está com a Bíblia aberta aí, né? Ou ligada, né? Portanto, se revoga a ordenança anterior. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Deus era fraca? Não. Você era fraco. Para obedecer a lei. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado. Se introduz uma esperança superior. Pela qual nos achegamos a Deus. O que aconteceu? De um lado, você tinha a lei da linearidade que dizia. Se você obedecer regras, leis e mandamentos. Você vai prosperar em tudo que você quiser. Então, na cruz. A Bíblia diz que Jesus foi punido. Jesus foi amaldiçoado. Jesus recebeu na cruz a punição que você merecia receber por ter desobedecido a lei de Deus. A maldição da lei caiu sobre ele. E então, Deus estabeleceu um novo arranjo. Uma nova aliança. E nessa aliança, o que o autor de Hebreus está dizendo? Se introduz uma esperança superior. Antes, sua esperança era o que? Eu vou ter uma vida melhor. Se eu obedecer as regras certinho. E Deus está dizendo. Não te garanto uma vida melhor. Eu te dou uma esperança superior. Melhor do que isso. Uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Ou seja, Deus não está te garantindo uma vida melhor. Deus está te garantindo na cruz. Que Ele está com você independente do que aconteça na sua vida. A questão que eu acho que você sofre é a seguinte. Se você tem uma Bíblia. Abre comigo. Gálatas 4.9 Diz assim. Gálatas 4.9 Mas agora que vocês conhecem a Deus. Ou melhor. Agora que vocês são conhecidos por Deus. Como é que estão voltando outra vez. A rudimentos fracos e pobres. Aos quais de novo. Querem servir como escravos. Veja. Isso aqui é Paulo escrevendo para uma igreja. Ou seja. Uma igreja que tinha ouvido o Evangelho. E o que eles fizeram? Depois de ouvir o Evangelho. Da graça. Da salvação. Da cruz. Eles queriam voltar para as regrinhas. Para garantir uma vida melhor. No caso deles era. Não. Celebra essa festa. De Israel. Usa que pá. Circuncida. Cara. Comigo foi. Tenha um namoro santo. E Deus vai garantir um casamento abençoado. Não. Não vai. Se você. Tem um namoro santo. Porque isso garante um casamento melhor. Você é um imbecil. Por quê? Por quê? Você tem que ter um namoro santo. Porque Deus é santo. Ponto final. E pode ser. Que você tem um namoro santo. E chega no casamento. E dá tudo errado. E ela vai embora. E tem divórcio. Porque nada nessa vida é garantido. Só uma coisa. Independente do que aconteça. Deus vai estar com você. Porque ele introduziu. Uma esperança. Superior. Eu gastei minha vida. Tentando obedecer regras. Para garantir a bênção. Eu quero te garantir. Que você não consegue garantir a bênção. Mas mesmo sendo um fracassado. Talvez sua esposa te deixe. Seu marido te deixe. Ao invés de você gastar a vida perguntando. Onde foi que eu errei? O que você vai fazer? É saber que a presença de Deus pode estar com você. Independente do que aconteça. Você não vai mais buscar santidade. Porque você vai se dar bem lá na frente. Vai buscar santidade. Porque tem um espírito santo. Movendo santidade. E santidade agora é sua natureza. E é o que você quer. E é o que você ama. Porque seu papai é assim. Porque sua natureza é assim. Porque o seu verdadeiro eu. Não o que tem que morrer na cruz. O verdadeiro que mata o falso. Esse que é santidade. Mas qual o problema? Que nós. Como evangélicos. Temos a tendência. Como em Gálatas. A voltar aos rudimentos. Fracos e pobres. E o que o texto diz. Que aqueles que voltam. A esses rudimentos. Fracos e pobres. Paulo diz. Aos quais. De novo. Vocês querem servir. Como escravos. Existe uma geração de pessoas. No Brasil. Que foi liberta pela cruz. Mas vive como escravo. Dos princípios dos coachings. Que foi liberta pela cruz. Mas vive. Escrava. Não da teologia da prosperidade. Porque essa daí. A gente já passou. Aquela clássica. Não. Aqui ninguém crê nisso. Não crê. Daquele jeito. Mas. E ter uma vida melhor. Vou dar alguns exemplos. Como é que você faz isso. Primeiro. Quem aqui quer ser espiritual. Levanta a mão. Se é uma pessoa espiritual. De Deus. Cheia de Deus. Estão com medo do pastor. Falei. Bati tanto. Que nem levanta a mão. Quem quer ser espiritual. Uma pessoa espiritual. Quem não quer. Quem não quer. Então. Pratique as disciplinas espirituais. Espirituais. Mas não. Para criar um espaço. No seu coração. Para ter um encontro. Com o Deus amoroso. Que ele vai suprir sua fome. Não. O que você faz. É. Obedeça. Os princípios. E as disciplinas espirituais. Para gerar um nível. De espiritualidade. E subir degraus. Até você. Se tornar. General. No reino de Deus. Veja. Tem uma linha bem fina. E bem prática. Você olha a sua vida. Olha um alvo. Quero ser alguém espiritual. Pega o Celebração da Disciplina. Do Richard Foster. Lê ele. Faz tudo. Obedece tudo. Mas não. Para ser um lugar de encontro. Com Deus. Que você tem fome. E sede dele. Mas para ser um meio de. Eu quero ser maior. Eu quero crescer. Mais que os outros. Isso tem. Aqui. Tem na minha igreja também. Porque todos. Todo mundo. A gente deixou. Teologia da prosperidade. Mas isso aqui a gente quer. E fica se matando. Tentando orar mais. Achando que a nossa oração. É um meio da gente crescer. De se tornar melhor. Quando a oração deveria de ser. O lugar. Onde eu encontro. Meu pai. Ou. Vamos ver outro exemplo. Você quer que os dilemas. Os problemas de relacionamento. Se resolvam. Por exemplo. Se você é pai. O relacionamento com seu filho. Com sua filha. Ou no casamento. Você quer que esses problemas. Se resolvam. Simples. Consulta. Acha. Aí. Um ótimo. Conselheiro. Alguém assim. Experiente em família. Acha alguém experiente em família. Pode ser psicólogo. Conselheiro. Tanto faz. Mas. Só se assegura. De não fazer isso. Para tentar discernir. No processo. O que é que o Espírito Santo. Está fazendo dentro de você. De perceber. Os seus erros. Na relação. Não. Para que isso? Isso aí. É muito crente. O que a gente faz? A gente quer. Um conselheiro. Que resolve o problema. Um psicólogo. Que resolve o problema. E aí. Finalmente a gente pode se abraçar de novo. Se perdoando. Aleluia. O nosso relacionamento foi restaurado. E não importa se esse relacionamento é um ídolo que eu adoro mais do que o próprio Deus. Glória a Deus. Porque Deus ama relacionamentos. Não muito. Se eles estão contra o primeiro mandamento dele ser o Senhor. Dele ser tudo. Se você tenta obedecer o segundo mandamento em primeiro lugar. Você perde tudo. Amar o próximo está em segundo lugar. Por quê? Porque se o teu amor pelo próximo não é assentrado no amor em Deus. É a idolatria. Não se preocupe que essa reconciliação se tornou uma prioridade maior do que se aproximar de Deus. Vamos outra. Que tal? Quer ficar livre do vício sexual? Fazer um lançamento aqui. Ganhar um 6 em 7 de vocês. Livre de toda pornografia. Isso aí. E tal. E tal. E tal. Mas por que você quer ser livre da pornografia? Não é porque Deus é santo e puro. É porque pega mal para o seu namoro. Para o seu casamento. É porque você se dá mal com isso. Não porque isso ofende Deus. Então o que você faz? Você se junta a um grupo de recuperação de homens que levam a sério a pureza moral. Isso é bom. O erro é que você faz isso não para se deleitar na graça de Deus. Não para descobrir o quanto você deseja conhecer a Deus. Mas sim para encontrar a ajuda necessária para te manter longe da pornografia. O ponto é. Você olha o objetivo. Você está aqui. Olha o objetivo. Estabelece a lei da linearidade. Eu vou me comportar de tal forma que eu vou ter a vida que eu quero tanto. Então você se tornou alguém que ora. Que seus relacionamentos estão em dia. Que você está sexualmente correto. E tem uma pressão dentro de você. Tão grande que diz assim. Sua vida só está bem. Se você continuar segurando ela. Sua vida é como daquele malabarista que bota vários pratinhos girando. Você tem que ficar segurando os pratinhos assim em cima das varetinhas. Eu tenho que orar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu que estou no controle. E... Existe uma ilusão na sua mente. De que você está no controle da sua vida. E porque você acha que está no controle. Você acha que pode garantir o resultado final. Mas não tem como. Você quer uma família perfeita? Porque a de Abraão não foi. Qual é a família perfeita da Bíblia, gente? Só de... A da Trindade. Estou aqui dizendo para você viver de qualquer jeito? Não. Estou dizendo o seguinte. Tem uma pressão dentro de você. Que diz que... Você só não tem mais unção. Poder. Vida com Deus. Porque você não fez sua parte. Porque você não fez por merecer. E você se torna uma pessoa pressionada. E tensa. Por quê? Porque você tem a ilusão do controle da sua vida. Mas você não está no controle. Você não sabe o que vai ser amanhã. Eu... Fui um pastor que por anos... Joguei pressão em cima das pessoas. Então os músicos, por exemplo... Subiam para ministrar. Já na pressão de quê? Eu tenho que trazer Deus para a reunião. Se Deus não moveu é porque eu não fiz minha parte. Não orei. Não jejuei. Não fui sensível ao Espírito Santo. Os outros pastores, no processo de discipulado, jogavam pressão nas pessoas. Mas não era pressão para uma coisa ruim. Era para que elas fossem santas. Para que elas buscassem a Deus. Mas o que a gente descobriu? Santidade por pressão é uma máscara que dura três meses. Dura três meses. Não tem como manter um povo santo. Pela pressão das regras. A única coisa que pode manter alguém santo é o encontro com a presença de Deus. Somente a cruz permite isso. Na cruz. Deus olhou para essa pressão das regras. Imagina a panela de pressão. O que Deus fez? Tirou a pressão. Não tem pressão nenhuma. Eu quero te garantir. Você pode tentar de tudo. Nada é garantido que vai dar certo. Não quer dizer que você deve parar de orar. Mas eu quero te perguntar. Por que é que você ora? Você está orando antes ou depois da cruz? Você está orando pensando. Vou orar e buscar a Deus. Porque isso vai garantir que minha vida dê certo. Deus anulou isso na cruz. Ele não garante que sua vida vai funcionar como resultado da sua obediência. Deus, vou repetir, não garante que sua vida vai funcionar, que sua vida vai dar certo por causa da sua obediência. O que Ele garante é que independente das circunstâncias, Ele vai estar com você. Ah não, então eu vou para outra religião. Demorou. Aqueles que se apegam à ilusão do controle, perdem o gozo, a alegria da liberdade. A ilusão do controle traz exigência. A exigência cria pressão. E a pressão leva à escravidão. À escravidão de ter que descobrir como fazer a vida funcionar. Para encerrar então. Será que eu estou dizendo que não existe linearidade na vida? Será que eu estou dizendo que não existe causa e efeito na vida? Existe sim. Mas o que eu estou dizendo é que causa e efeito e linearidade não é mais a base de vida daqueles que encontraram com a cruz de Cristo. Não. Existe uma outra maneira de viver. Existe linearidade ainda. Existe causa e efeito ainda. Mas depois da cruz, o que aconteceu é que as regras da vida foram substituídas pela oportunidade de viver. Ou seja, Deus desligou a pressão que estava sobre você. Talvez durante a sua vida você fez tudo errado. Como assim? Talvez sua vida cristã foi sempre fazer o certo para ser abençoado. Eu faço o certo aqui para ser abençoado lá. Talvez essa foi sua vida cristã. Mas eu quero te propor que talvez nossa santidade devesse ser motivada por algo muito diferente do que receber uma bênção lá na frente. Talvez a vida com Jesus a vida espiritual não é viver como eu devo para que a vida funcione como eu quero. Talvez a razão para você viver com Deus a partir da cruz mudou totalmente. Porque a gente não depende mais de uma relação linear entre o desempenho que eu tenho hoje e a bênção que eu quero. Esse arranjo foi misericordiosamente declarado obsoleto na cruz. Isso não funciona mais. A questão é imagina um dia de Natal onde o pai daquela família está por exemplo um mês fora de casa. E é o dia de Natal e o pai chega com vários presentes. É normal que uma criança imatura fique super apaixonada pelos presentes. é normal. Mas a questão é que os maduros são aqueles que preferem a bênção da presença no lugar da bênção dos presentes. Essa é a proposta da cruz. É matar toda a raiz de controle para que a vida dê certo. E você abraçar a esperança de que Deus vai estar com você não importa o que aconteça. Você não precisa temer o fracasso. Você precisa temer não ter Ele com você. Como que você pode ainda viver para as bênçãos de Deus quando a bênção final da sua presença está disponível? E como você pode baratear os santos padrões e princípios éticos do reino de Deus em algo menor? Uma religião evangélica? Como você pode ser tão tolo? Você recebeu a vida de Deus admitindo que você era um fracassado? Como é que você acha que vai viver? É assim que continua continuando admitindo a fraqueza e continuando crescendo na revelação de que é Ele em nós a esperança da glória? Você acha que agora que você foi salvo você vai viver a partir de regras? Eu vou tentar fazer as coisas certas o suficiente para persuadir Deus a me dar aquilo que eu quero? Você foi salvo pela graça mas você vai continuar crescendo também pela graça não é que a salvação é pela graça e o resto é faz tua parte não é do início ao fim graça a lei da linearidade acabou então então seja grato essa lei impôs sobre você um peso intolerável de pressão de eu sou responsável por fazer minha vida ser melhor não sua vida acabou você não vai ter uma vida melhor é uma outra vida e Cristo em você então eu quero orar nesse momento com você e a minha oração é a seguinte talvez tenha alguém aqui que gostaria de estar mais puro e mais limpo para poder mergulhar mais na presença de Deus mas eu quero te contar uma coisa com Deus você não toma um banho para ir visitar o papai você se banha nos abraços do seu pai deixa eu falar de um outro jeito que eu amo falar esse escândalo e essa heresia mas é que talvez tem gente que precisa ouvir isso aqui hoje você não precisa de santidade para entrar na presença de Deus porque é na sua presença que você é santificado se você está tentando encontrar uma santidade e pureza para depois entrar na presença dele e se lançar nele não faça isso isso é a pressão da religião o que você precisa é do jeito que você está onde você está para de fazer para Deus promessas de que você vai melhorar e começa a ouvir o senhor dizendo as promessas dele de que ele vai te transformar esse é o evangelho esse é o evangelho se você está ofendido comigo é porque você ouviu o evangelho se você está sentindo seu coração queimando tipo eu precisava ouvir isso é porque isso é evangelho se você está preocupado se você é um líder aqui está preocupado meu Deus isso vai fazer com que as pessoas caiam e na pouca vergonha é porque você ouviu o evangelho porque as regras não conseguem segurar mas o amor tem cordas que atraem eternamente então se você hoje é um fracassado pecador miserável alguém que não presta mas tem uma fome dentro de você que se você pudesse beber e comer a realidade da vida divina é o que você faria agora eu queria propor algo imagine que aqui diante de nós tem uma cruz quem sabe você vem e só rende sua vida aos pés da cruz e diz Deus eu não estou vindo aqui para dizer que eu vou fazer mais eu estou vindo aqui para dizer eu desisto de fazer as coisas do meu jeito eu preciso de você em mim se você está com fome e quer admitir que é um miserável pobre cego nu e quer mergulhar no rio da presença vem aqui vem aqui na frente se você quiser e os líderes talvez podem orar com você mas você nem precisa de uma oração de um líder agora o que você precisa é da oração do próprio Jesus o Jesus vai orar por você você precisa da imposição de mãos do próprio Jesus porque nenhum homem pode nos dar aquilo que só Jesus pode nos dar só você Senhor é só você Jesus nos colocamos aos pés da cruz não para dizer que a gente vai fazer mais e que vai fazer mais força mas é para dizer que a nossa força não consegue a gente não veio aqui prometer que vai suar mais pela tua obra o que a gente veio dizer que o nosso suor não se compara com o teu sangue os nossos esforços não se comparam com os teus méritos Senhor a gente tem sofrido pressão de tentar ser melhor de tentar acertar de tentar dar certo a gente está aqui para admitir que a gente é um fracasso desde o dia que nasceu que se alguma coisa boa acontece é porque sua graça fez e nós estamos voltando para o teu abraço a gente está tão adulto tão metido amaduro que esquece que tudo que a gente precisa é de você Jesus por isso eu oro agora pedindo Senhor por favor passeia no nosso meio anda entre nós e nos permite ser tocado por você que a partir da cruz flua um rio de sangue para lavar a expectativa que nós temos em nós mesmos e transformar nosso coração num coração que tem expectativa esperança e confiança só em você Senhor nós não queremos mais olhar para o nosso currículo para a nossa vida e tentar achar um meio de melhorar para ter uma vida melhor o que nós precisamos é de uma outra vida da vida que o Senhor nos deu na cruz sangue vertido vida vertida nós queremos comer da carne beber do sangue do Filho de Deus você é tudo que nós precisamos tudo não promete nada agora não promete nada alguns de vocês deveriam até de nem orar porque as vezes você ora tanto que você esquece que Jesus está diante de Deus orando por você ele vive para interceder por nós não é a sua oração que está mantendo sua vida é que ele intercede por você e sua vida está sendo mantida por causa disso você consegue imaginar isso o Filho de Deus agora diante de Deus está citando o seu nome e orando por você você acha que vai dar certo a sua oração vem Espírito Santo move aqui move aqui o Filho de Deus se quer o o o o o hum o o o o o an o o Legenda Adriana Zanotto